Então, muita gente, muito que a gente conversa, coisas de vindo pra cá, muita gente pergunta como é que é o curso de vida aqui E depois de muita gente falar, a gente resolveu gravar um vídeo sobre isso A gente vai mostrar uma média de gastos mensais, mensal, que a gente tem, assim, com coisas básicas Claro que dá pra ser mais, gastar menos e sempre gastar mais, vai depender do estilo de vida Aí, como eu falei, é muito relativo isso, a gente tá fazendo um curso aqui pra um casal, pra duas pessoas Os nossos gastos começando pela parte mais cara de todas, que é o aluguel, o arrendamento E nosso arrendamento hoje é 830 euros por mês, um apartamento de dois quartos Eu acho um achado É, assim, porque a gente veio de Bragança e a gente pagava metade do preço em um apartamento muito maior Então, dói, mas considerando todas as condições do mercado e como tá hoje A nossa localização, a gente tem um metro na rua de baixo, assim, de casa A gente tem supermercado, tudo Então é realmente um achado e o apartamento é muito bom É um T2, são dois quartos, dois banheiros É, assim, dava pra ser até um T4, porque a sala é enorme, o hall também T4 e um T3? Um T4 T4? É, quatro quartos, porque a sala dava pra fazer mais dois quartos, o hall, enfim Bem grande E é isso Agora nós vamos pra segunda parte, que é o nosso segundo maior gasto, que é com supermercado A gente come, sim Nós dois cozinham mais do que eu, mas nós dois conseguimos cozinhar em casa E, então, isso é uma coisa, assim, dentro do nosso gasto É, a gente tem uma meta de gastar, geralmente a gente fica nessa média de valor que a gente vai falar pra vocês Mas, eventualmente, um mês a gente passa Um mês um pouco menos Um mês um pouco menos E aumentou tudo, né, gente Tipo, isso aqui é uma realidade com a inflação Antigamente, era bem melhor É, melhor Antigamente, nosso budget era que 220, 230 Era 200 200 Comia bem, assim, antes do mercado e gastava sem olhar preço Hoje a gente já olha preço mais, assim, porque subiu muito Subiu Tem coisas que subiram quatro vezes o valor É, e aí o nosso, a nossa média aqui é 300 euros por mês É, então a gente tenta, e a gente, assim, a gente come bem, né É, a gente gasta isso comendo bem, tipo arroz, feijão, salada, verdura, legume Fruta Variando carne Proteína, né E a gente gosta de fazer, compra geralmente por semana É, a gente vai A Gleice vai quase tudo Se deixar, eu vou todo dia Mas, é, a gente tenta fazer por semana É, agora a segunda A terceira coisa é sobre o transporte Lembrando, isso pode pesar muito para outros casais Mas, para a gente A gente trabalha de casa É, então a gente só usa para passear Para resolver as coisas Isso, receber alguma coisa Médico Médico E a gente, eu coloquei aqui um valor de 40 euros em médico Porque, às vezes, a gente pega Uber também Se a gente for viajar, a gente tem que ir para o aeroporto É, vendo horário com mala Então, esse 40 euros é Uber mais transporte público e tudo que envolve transporte É, depois o transporte As contas de casa, né As contas de casa, exatamente Que é internet, energia e água e gás, né Isso, eu separei aqui Primeiro, luz e gás Elas vêm juntas E uma média de 85 euros por mês Tem vezes que dá mais, já passou bastante disso E já foi bem menos que isso, já é para você sair É, porque, tipo, depende muito da época Tipo, se é verão, se é inverno Então, sobe muito as taxas É, enfim E a gente também já A gente teve alguns problemas já no apartamento Tipo assim, de vazamento Enfim Mas a média no uso normal Os 85 euros É, internet e telefone Então, nosso plano A gente tem TV em casa TV em casa Com a internet de 1 giga É, de velocidade E temos dois telefones Dois telemóveis Com 20 gigas cada um E a gente paga 85 euros É, ok, água É, água Coloquei em média 50 euros É, a água é Nossa A nossa conta de água Ela é Basicamente 80% da conta é taxa É Tipo, é taxa de lixo De esgoto E imposto Né, nem Tipo, o nosso consumo é baixo Só que conforme você vai aumentando Os metros cúbicos A cada Faixa de metros cúbicos Tem um valor Do metro cúbicos É Então E sobe também a taxa Então, assim Só vai subindo Quanto mais você gasta Só vai subindo Isso Isso É um pouco relativo Da região que você mora É, da região Porque A que a gente mora aqui É mais capitária Porque em Bragança, por exemplo A gente pagava bem pouquinho Assim Era bem pouco E aqui a gente ia pagar bem mais É, só pra deixar claro A gente morou em Bragança Né, em Portugal Que é bem no norte E hoje a gente tá no porto Tá Então Então Esses gastos são do porto É O porto É uma cidade É um centro Né Maior Então Acaba que é o preço Que se paga Por morar num lugar Que tem mais coisas, né Digamos assim Isso Então nós saímos da água E vamos agora Por coisa assim Que é meio mais relativa Né Que vamos dizer assim Que é É Tipo Por exemplo A gente não fica sem academia Mesmo que a gente falte Alguns dias Mas a gente precisa ter Comprimento da academia Então a nossa academia É É 29 por pessoa 29 euros por pessoa Ou seja 58 euros por mês É A que chama ginásio, né É Só que não é só Tipo Musculação Tem aulas Em grupo De bike Tem acesso à piscina Tem a piscina O furô Então Furô não É hidromassagem Como é que fala aquele negócio Sauna Sauna Isso Sauna Então tem bastante coisa Igual no Brasil Tipo é só academia E se você quiser pagar Sei lá Uma luta Um Aulas de ritmo Geralmente você paga parte, né Mas que tudo junto Tá tudo incluso É Que é bom Apesar da gente não usar, né É Então Agora por último Eu coloquei aqui Que são os restaurantes E delivery Né Que é uma Isso é bem pessoal Bem pessoal É uma coisa que a gente gosta muito Inclusive Tem uma lista de restaurantes Por Portugal Aqui no canal Vai ter vários vídeos Vou deixar aqui Ou aqui Ou aqui Boto no card Pra vocês Verem que a gente A gente ama em restaurante A gente ama pagar menos A gente sempre usa Algum desconto Sempre usa algum desconto Também vamos deixar link Pra se inscrever No 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 Pra ter desconto E Então Restaurantes 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 é coisa muito difícil Né É Mas Restaurantes E delivery Os dois somados A gente tem Tipo Em média Um gasto de 250 euros É Vamos lá Mas geralmente É menos Ao contrário do Do supermercado Que a gente A grande maioria das vezes Passa Restaurante a gente Quase nunca a gente passa É verdade É mais quando tem alguém Com visita Que acaba que a gente sai mais E tal Mas no geral Tipo Só a gente mesmo A gente sempre Nunca passa E a gente também Tipo Gosta de ir Num restaurante Diferente Também Mesmo com desconto Tipo Geralmente As nossas contas Dão em média Tipo 40 euros Pro casal 50 euros Pro casal São restaurantes Que tem assim Uma experiência Uma coisa diferente É É Então não vou comer em casa É É uma coisa que a gente gosta Entendeu Então é Nós Não é que ser legal falar Nós não somos um casal Muito de ir pra noite Sair de noite Ficar de madrugada Enxergar E tal Já fui assim Não tem mais disposição Não tem mais Eu também Nem disposição Nem muita companhia Pra ir Nessas coisas É Também no caso Então a gente também Não tem ido Muito em show Uma coisa que a gente Pretende ir daqui pra frente É Porque vale ressaltar Que a gente mudou pra cá Era pandemia A vida Meio que tá voltando Voltou esse ano Então Enfim Ainda dá tempo Ainda estamos Ainda vamos Exatamente Com o casal Com o casal Então mais uma vez Não come verdura Não come verdura Não come verdura Enfim Não sabe Cozinhar Também Não sabe Não gosta Não tem tempo Vai comprar As coisas mais práticas As congeladas Então enfim Vai dependendo do seu estilo de vida Isso pode ser mais ou pode ser menos E outra coisa também que eu quero falar Aqui em Portugal não é tão mais barato Quanto Quanto era Quando a gente chegou É A gente gastava A gente A gente veio pra cá Só comigo trabalhando Ganhando mil euros Quando a gente foi morar lá em Bragança A gente vivia super de boa com mil euros Mas agora Acho que é meio complicado Agora é viver Gente Só pra ter uma noção O salário mínimo aqui É setecentos e Ai Qualquer coisa É Depois a gente Deixa escrito aqui Então tipo assim Se uma pessoa E a média de salários aqui Que se pagam né Nos trabalhos É no máximo dois salários Que você vai ganhar Salvo em outras áreas Que você Pode até ganhar mais Ou vai trabalhar Pra empresa de fora Enfim Estou falando assim De Portugal no geral A média salarial é tipo Mil e duzentos Ou até um salário mínimo mesmo Então uma pessoa sozinha Trabalhando Pagando aluguel Pra pagar as contas de casa Olha Muito difícil de conseguir Assim Se manteve Assim no sufoco A não ser que você consiga Um aluguel muito Muito barato Porque eu acho que A maior parcela aqui Vai ser sempre aluguel E uma coisa que eu acho interessante É que tipo O supermercado Independente de onde Você for morar aqui Em Portugal Você vai gastar Praticamente a mesma coisa Porque é bem padrão As redes né Tipo o continente Daqui Vai ser o mesmo valor Do continente De outro lugar Pelo menos Talvez Talvez tem Algumas promoções De diferença É Mas Agora a energia Vai ter a tarifa Vai ter essas questões Que a gente falou E o aluguel Que é Enfim Quanto maior A cidade Mais coisas perto Mais caro vai ser Exato Então Vamos lá Porque não está mais tão barato Nós trabalhamos de casa Então não temos tantos gastos Assim na rua A não ser lazer É a gente Como a Grace está falando A gente gosta de cozinhar Gosta de comer em casa Então tipo Isso também ajuda A diminuir os gastos Então saímos muito Para a noite Tudo mais Assim Tipo Para beber Porque Quando a gente sai Acho que uma coisa Que é sempre Meio cara É bebida Bebida Tipo Comer Não é muito caro Você consegue comer bem Pagando pouco Você vai num café Você toma Um cafezinho da manhã Tipo Tipo Um croissant Um pão Um café Um suco Tipo R$2,50 Então eu acho barato É Geralmente Quando a gente vai Para o saco Uma cafeteria de gás Que é o 7 8 É para nós dois Você Um almoço Assim Sei lá Você consegue achar Um menu De 7 euros Ou até menos Menos de 10 Isso eu estou falando Assim Para comer comida Você pode ir Comer uma coisa E por fim Esse também É um mês Que a gente não viaja Quando a gente viaja A gente Sobe um pouquinho Tem até uns vídeos No canal Sobre as viagens Que a gente fez Isso aqui A gente vai colocar mais Mas a gente sempre tenta pagar Mais barato em tudo Gente É Na passagem Na hospedagem Na comida também Nos restaurantes A gente sempre usa O The Fork Funciona Acho que não teve um lugar Ou usa o The Fork Ou a gente procura Porque geralmente Os restaurantes aqui Eles fazem uns dias E uns horários Que são mais baratos Tipo você passa Tem menu do dia Então enfim É questão de procurar Gente É questão de procurar E também Quando a gente quer Economizar mais ainda Às vezes a gente faz Uma refeição Uma refeição No restaurante E outra Tipo no Airbnb Então a gente vai no supermercado Compra alguma comida Pré-pronta Que aqui tem muito isso Tipo você vai no supermercado E tem salada Frango Alguma coisa assim Arroz, linguiça E aí a gente Economiza mais ainda Isso É Então é isso Esse é um São os nossos dados De junho De 2000 Desse ano E mais pra frente A gente vai fazer Outro vídeo Que vai ser Um casal Mais um bebê É E se vocês quiserem Saber Média de preço De alguma outra coisa Se quiserem que a gente grave Deixem aí nos comentários Deixem aí nos comentários Que se a gente conseguir A gente grava aqui pra vocês É E não se esquece de se inscrever Se inscrever Curtir, comentar, compartilhar Manda pros colegas Que querem ir pra Portugal É É isso aí É nóis Falou